Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou aqui no PKXD e galera, no vídeo de hoje eu irei fazer uma coisa muito divertida Aqui no PKXD, isso mesmo, criar uma nova armadura Então é o seguinte, antes de começar, quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal Antes de eu atravessar a ponte entre os mundos com a minha armadura Então vai, deixe o like e se inscreve em 3, em 2, em 1 e vai, 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 vai Corre e acabou o tempo Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí a palavra secreta que vai ser armadura Que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários Agora vamos que vamos, porque é o seguinte, eu estou aqui Estou aqui com a minha armadura linda, sei lá, eu não sei falar Mas é a armadura roxa nova aqui do Minecraft Do Minecraft, do PKXD E aí é o seguinte, nós iremos criar novas combinações Porque vocês sabem que tem a dourada e a roxa das novas armaduras, né? Olha só, eu vou colocar a dourada agora Que ela é diferente, que ela solta uma partículazinha diferente, olha só Ela é de estrelinha, é amarela e tudo mais Então ela é bem top mesmo Só que a diferença é que agora nós vamos criar uma combinação Com as novas armaduras aqui E também as outras que a gente tem Que no caso são Essas daqui A verde neon A do pulo de gato Tem também essa daqui De urso E a armadura do dragão Além disso, nós temos também as roupas de astronauta Que também nos dão efeitos muito legais Então dá pra fazer um negócio bem top, galera Então vamos que vamos Porque olha só Vou colocar a primeira parte de cima De ursinho Aí agora eu vou colocar a calça roxa, galera Aqui, assim Olha só como tá ficando Aí de sapato Eu vou colocar esse daqui Que não é de armadura Mas eu acho que fica bem divertido, hein? E de luva Acho que dá pra gente colocar A rosa mesmo Vamos ver Ou a roxa, talvez Não sei, hein? Acho que eu vou colocar a rosa mesmo, hein, galera Tem a de astronauta também Não, a roxa E a dourada A dourada não fica legal, não Deixa eu ver se tem alguma outra luva aqui Olha que top Essa luva aqui Ela não é de armadura Mas eu achei que ela ficou legal Tem de unicórnio também É, tem essa daqui, galera E essa roxa Essa roxa também não ficou ruim Mas essa preta ficou top Deem só uma olhada Nessa combinação maluca É óbvio que não dá nenhum efeito Mas mesmo assim Eu gostei bastante Deixa eu ver se tem algum chapéu Que combine Tem o chapéu de unicórnio Tem esse daqui Tem o capacete O próprio capacete de urso Tem esse aqui de unicórnio, né, galera Hum, além disso A gente pode colocar aquelas coisas do Ó, daquela atualização Pessoal, tá vendo? Tá vendo essa ave A... A... Asa No caso, né Tem a asa Tem esse aqui Olha esse, galera Esse aqui combina, hein Hum, esse aqui combina Eu não sei o que que é direito Mas eu acho que combinou, hein Sinceramente tem o foguetinho também, ó Ah, o foguete combina Com certeza Mas esse aqui fica legal também, hein, galera Olha que top Aí aqui, ó A gente pode botar um óculos diferentão Tipo esse aqui Ou esse aqui De neve Ó que top Esse de neve fica legal Esse aqui fica top também Acho que eu vou deixar assim, ó, galera Olha que legal que fica Olha que diferente Essa armadura Muito maluca, né, gente Eu adorei essa combinação Achei que ficou bem bonita O que que vocês acham? Comentem aí Acho que podia ser um negócio Tipo de super-herói, né Dá pra fazer umas armaduras Que parecem coisa de super-herói Olha só Vamos fazer uma outra combinação aqui, galera Eu vou colocar essa verde Vamos ver se tem alguma calça Que combine Não Não E essa? E as roupas de astronauta? Essa aqui é mais difícil, né, galera A verde é mais difícil De combinar alguma coisa Cadê de astronauta? Ó, tem essa Não fica tão feia a branca Deixa eu ver se eu coloco Tipo assim, ó Ó, ao invés de colocar A... Ó, vou colocar a do dragão Beleza? Tirar o óculos Vamos tirar o óculos Vamos ver o que que dá pra colocar aqui nas costas Isso aqui, ó Ó Ficou uma combinação legal Porque ficou uma mistura de branco Ó lá De branco Com laranja Tá vendo? Branco com laranja Vamos ver o que que... Aqui de bota Dá pra gente colocar isso aqui, ó Ó que legal Fica uma mistura legal Até essa aqui, ó Tá vendo? Que é de armadura Mas essa laranja aqui Fica top Deixa eu ver se tem mais alguma outra opção Ah... Estrelinha Não, não, não É Eu acho que a melhor opção é essa daqui mesmo, gente Sério Eu adorei Desse jeito Ah... Tem esse óculos também Mas acho que óculos não precisa Olha só que legal Nas costas Dá pra colocar isso aqui também, né? Ó Tem duas opções Tem a espada Não, a espada não fica legal Agora deixa eu dar uma olhada Na luva Na luva Que luva que eu posso usar? Tem a dourada Tem essa aqui de gancho Ah, de gancho é legal, hein? Essa aqui cinza Vou colocar a de gancho assim, ó Assim? Não Acho que não gostei, hein? Tem alguma laranja? Tem essa laranja também Hum... Tem essa aqui, normal A do dragão mesmo Mas eu acho que não fica boa Assim fica melhor, galera Ó Uma combinação de Lava com astronauta Com laranja Com armadura do dragão Também gostei muito Agora vamos criar mais uma Vamos ver Vou colocar o dourado A calça Vou colocar essa preta Ó Preta do gato A preta do gato Fica boa, hein? Até que combina Ou eu posso fazer o contrário Colocar a preta do gato De calça E a blusa É Porque, ó Fica um rabinho aqui atrás Na outra Esse rabinho Nessa aqui O rabo é menor, né? Ahn... Tá, agora vamos ver Uma luva A luva Pode ser... Tem essa também, galera Ó, de garra Vou deixar essa de garra E de bota Dá pra colocar Essa daqui Talvez Não Ah, isso é difícil Isso é difícil Tem um sapato normal Ou esse aqui Preto Normal Ah, dá pra colocar Esse preto mesmo, né? E nas costas O que eu consigo colocar? Já sei Nas costas Dá pra colocar Esse aqui Ó, que legal, galera Parece de super heroína, né? Não parece uma roupa De super heroína? Muito maluca, né? Mas fica legal Esse que é o top Do negócio A combinação Fica boa Ó Vamos ver se dá pra usar Algum óculos Tem esse de realidade virtual VR Hum Tem esse aqui também, ó Não, esse aqui não fica bom O VR fica legal Vamos ver? Olha só Ó Fica uma combinação maluca E essa aqui Ela Ela solta o negocinho, galera Olha que top Não dá nenhum efeito Mas solta o negocinho Gostei Enfim Comenta qual das três Você mais gostou E eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho das notificações Não esquece de entrar no clube da Julia Clicando no botão Seja membro E é isso Muito obrigada Valeu Falou E vou tirar uma selfie aqui Com a escrita E é isso Valeu Falou E tchau 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 Tchau